Fala, liderança de todo o Brasil! Eu estou hoje aqui em Vila Velha, Espírito Santo, em frente a essa loja aqui, da Jack Motors, na rua Francelino Setúbal, para mostrar para você, que é distribuidor do Clube Multinível, a nossa futura loja, o nosso futuro centro de distribuição. É isso mesmo. Esse galpão que você está vendo aqui, ele entrará em reforma para melhor atender a você, que faz parte de nossa família. Você que é capixaba, você que é de Vila Velha, que é de Vitória, que é de Guarapari, agora chegou a sua vez. Vem comigo que eu quero te mostrar um pouquinho só dessa estrutura. Olha que maravilha! Uma loja com uma fachada enorme, que será reformada, pôs de gasolina maravilhoso em frente, uma área ao lado aqui para você poder estacionar o seu carro. Essa loja aqui, essa semana começará a entrar em reforma. Nós teremos aqui auditório, é o padrão Clube Multinível. Nós teremos o showroom, dos colchões, dos travesseiros. Todos os produtos do Clube Multinível estarão disponíveis para você aqui, de Vila Velha. Olha que loja maravilhosa, olha que loja grande. Essas paredes todas cairão no chão e serão reformadas para melhor atender a você, que faz parte de nossa empresa. Então nós estamos aqui, vários departamentos, muito show. Estou aqui com o meu amigo Adriano e quero aproveitar a oportunidade de apresentar esse casal maravilhoso, que é o Gerson e a Roberta. Eles estarão encabeçando a rede de distribuição de produtos aqui do Espírito Santo. Dá um alô aí para essa galera maravilhosa. Pode vir galera, à vontade. Estamos todo mundo junto. E se você está assistindo esse vídeo agora e ainda não faz parte de nossa família, aproveite agora mesmo, faz o C e vem.